O racismo também se manifesta no atendimento à saúde. Pessoas pretas são discriminadas no serviço público de saúde, recebendo um atendimento precário e correm mais riscos do que as pessoas brancas. O racismo institucional é reconhecido pelo governo federal desde o início dos anos 2000, mas a maioria dos pacientes e servidores da saúde ainda tem dificuldades para perceber essas práticas racistas. Para explicar por que isso ocorre, nós vamos entrevistar o enfermeiro Marcelo Vinícius Domingos Rodrigues dos Santos, da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. Ele é o autor da pesquisa de mestrado Análise do Racismo Institucional na Assistência em Saúde Sexual e Reprodutiva. Marcelo, eu queria saber um pouquinho qual é a motivação da pesquisa, porque você faz um relato muito pessoal no começo do seu trabalho, que eu acho interessante ser contado aqui. Primeiramente, obrigado, César, pelo convite. Obrigado a todos os integrantes do Portal Vermelho pelo convite. Na hora que eu recebi o e-mail, eu fiquei muito contente. E sobre a sua pergunta, César, a motivação de eu pesquisar, ela parte um pouco, ela está mais correlacionada à minha história de vida enquanto pessoa negra. Eu moro em Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior paulista, de São Paulo, do estado de São Paulo, então eu moro aqui em Ribeirão Preto. E essa região, né, e todo o interior, assim, ainda do Brasil, é muito bem provinciano ainda, ainda tem um pouco daquele coronelismo, né, e a gente se depara às vezes com um racismo muito forte, né, mais no interior, por conta ainda de ser um regiões do país onde ainda tem uma tradição mais conservadora. Então, ela parte da minha história de vida, um pouco da minha caminhada, de como eu, quando criança, já no ensino, na escola pública, já percebi o racismo depois no ensino médio, crescendo e vendo um pouquinho como que se dá dinâmica racial, e principalmente na universidade, né. A universidade é um espaço onde a gente abre a nossa mente para coisas novas, a gente aprende muitas coisas novas, e eu tive a oportunidade, César, de participar de um coletivo negro dentro da universidade, ser cofundador de um coletivo negro chamado Coletivo Negro da USP, que foi onde eu estudei. Então, lá a gente aprofundou as questões, os debates sobre as questões raciais, e tudo começou a fazer sentido para mim. Então, é parte daí o meu interesse de pesquisar as questões do racismo, e também dentro da saúde, por conta da minha formação, né. Eu sou enfermeiro, eu me formei em 2015 na Escola de Enfermagem de Verão Preto da USP, e é isso, eu acho que parte desse lugar, assim. Mas você conta um episódio interessante no seu trabalho, sobre uma pessoa que você conheceu, e que te levou a pensar sobre essa possibilidade, né, de um atendimento precário na saúde. Sim, sim. Na verdade, o relato que eu falo, que eu trago no meu trabalho, a gente até toma um pouco de cuidado por conta da confidencialidade, é de uma pessoa que era muito próxima mesmo, assim, uma pessoa que acabou falecendo, e a gente faz essa correlação com o racismo e a saúde. Já é provado, César, que as pessoas negras, né, existe um imaginário dentro da sociedade de que as pessoas negras, elas são, elas aguentam mais dor, né. Existem referências científicas que falam, né, principalmente com relação à mulher, né, a mulher negra, que durante o período da gestação, do parto, né, a mulher negra, ela recebe menos medicação para dor do que a mulher branca, porque no imaginário social, principalmente os profissionais de saúde, existe isso. Então, é um, o relato que eu trago no início, né, na apresentação do meu trabalho, é mais ou menos isso, é uma pessoa que é muito próxima, que acabou, né, passando por vários atendimentos de saúde, mas atendimentos que não foram resolutivos, né, tendo em vista os problemas de saúde que a população negra está exposta, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, e ela acabou a falecer por conta de um problema de tromboembolia pulmonar, então, isso é algo que eu trago e que me tocou, foi bem, é uma pessoa que eu conheci durante a graduação de enfermagem, e que é muito próxima, e aí a gente fica muito tocada, né, e a gente quer, às vezes, dar sentido a essas coisas. Por que que você escolhe a questão do atendimento à saúde reprodutiva e sexual, né? Por que que você não foi para outros âmbitos da saúde? É uma pergunta muito interessante, César. De começo, assim, por conta de eu ter feito a graduação de enfermagem, de 2011 a 2015, eu era o único estudante homem, né, enfermagem é um curso majoritariamente feminino, e tinham cinco estudantes homens na minha turma, de 80 estudantes. Então, já tinha essa característica de eu ser um homem que é algo fora do padrão dentro da enfermagem. E ainda mais negro, né, dos 80 alunos, tinham somente três alunos negros quando eu cursei. Então, ser homem negro me colocava nesse lugar. E aí, a gente faz estágio, acaba tendo que fazer estágio para poder concluir o curso, né, tem estágio supervisionado, estágio em diversas áreas, estágio clínico, estágio na atenção básica, primária, e eu percebi assim, eu queria entender, enquanto eu profissional de saúde, qual que era a visão do usuário quando era atendido por um profissional de saúde negro, né, porque a gente sabe que, por conta da sutilidade do racismo, não é algo muito escancarado, mas existe uma diferenciação. As pessoas negras que assistirem a essa entrevista, elas vão compreender muito o que eu estou falando, porque existe um olhar, o não tocar, o não aproximar de pessoas negras, que ele é muito sutil, né, e então eu sentia um pouco isso no estágio, né, e eu sentia outra questão também, que era a questão, às vezes, do se identificar com. Então, quando eu atendia pessoas negras, eu via que as pessoas negras tinham uma identificação maior comigo, e quando tinha pessoas brancas, ora era comum, ou ora tinha algum distanciamento. Então, a priori, eu queria entender como que se dava a perspectiva do racismo dentro da saúde, na relação usuário e trabalhador de saúde. No caso, eu era estagiário ainda, fazendo os estágios para me formar. Mas só que depois, desenvolvendo mais, e olhando um pouco os estudos internacionais, o foco maior no que é dado é a percepção do racismo a partir do usuário, e não trabalha um pouco essa relação. Porque trabalhar a relação do usuário profissional fica muito no escopo do racismo interpessoal, de um racismo pessoal. E o interesse maior no campo de pesquisa é o racismo institucional, porque você tem um Estado como o responsabilizador, o grande responsável por conta desse racismo. E aí, a gente acabou mudando um pouco essa estrutura. E por que dentro da saúde sexual e reprodutiva? O meu trabalho, a gente trabalhou com mulheres que estavam acompanhando o pré-natal e também com homens que estavam acompanhando pelo programa pré-natal do Parceiro, um programa que existe no Brasil, a referência mundial. E trabalhando um pouco com mulheres desse programa pré-natal, a gente percebeu que aquele momento onde a mulher está ali, no pré-natal, é um momento de muita fragilidade. E é um momento onde a mulher, ela precisa de uma atenção e de cuidado maior. Então, tem esse fator que a gente voltou por conta de ser um período muito importante na vida das pessoas. A gente conseguiu conciliar o estudo sobre o racismo institucional e saúde sexual e reprodutiva. E aí, tem esse plus que é a questão de pesquisar a saúde do parceiro, que o homem no sistema de saúde, geralmente, ele fica um pouco distante. Então, foi isso, César. Eu tive essa impressão de que a escolha tinha relação com o fato de os dois estarem ali. Você não ia pegar só mulheres, por exemplo, ou só homens. Geralmente, o racismo é visto como uma prática individualizada. É uma pessoa que te ataca racialmente. Inclusive, quando não é assim, as pessoas não entendem como racismo. E você está falando de uma coisa que é o racismo institucional. Eu queria que você definisse um pouco esse conceito e dissesse para a gente como que ele funciona. O que caracteriza o racismo institucional? O racismo institucional foi descrito pela primeira vez na década de 70. E não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos. Naquela década de 70, nos Estados Unidos, existia uma organização negra muito forte chamado Partido dos Panteras Negras. E dois membros do Partido dos Panteras Negras foram as pessoas que fizeram a primeira descrição do que é racismo institucional. Existe um livro muito famoso chamado Black Power, que parte dessas duas referências, que eles vão fazer a descrição do que é racismo institucional. E eles, no livro, eles descrevem, eles falam assim, quando uma pessoa branca no contexto dos Estados Unidos invade uma igreja que é completamente negra, com armas em mãos, e mata algumas pessoas negras, isso é um tipo específico de racismo no qual aquela pessoa branca está entrando, invadindo uma igreja negra e matando as pessoas. Agora, quando milhares e milhares de pessoas negras morrem por falta de condição de acesso à saúde, por condição de acesso à moradia, por falta de condição à segurança pública, isso não é um tipo de racismo que parte de um indivíduo, mas faz mais parte do sistema. E o Estado, por prover esse serviço, por ser o grande provedor desses serviços, ele é o grande responsável. E aí parte um pouco desse conceito do racismo institucional. No Brasil, como você disse, César, a partir dos anos 2000, esse conceito foi desenvolvido melhor pelo movimento social negro e chegou-se numa definição mais coesa, que seria o racismo institucional seria a incapacidade das instituições, independe se ser pública ou privada, então seria a incapacidade dessas instituições de prover serviços adequados às pessoas em decorrência da sua cor de pele. Esse é o conceito de racismo institucional que eu trago no trabalho e que a gente utiliza. Então, por exemplo, se uma pessoa vai em alguma loja para comprar algum produto e aí em decorrência da cor da pele dela ela não é atendida da melhor maneira. A gente não vai responsabilizar única e exclusivamente a pessoa que atendeu, mas também vai responsabilizar toda a instituição ou assim, um exemplo, a marca, a loja que teria isso. Isso no setor privado, agora no setor público. Se uma pessoa, por exemplo, vai num atendimento de saúde, procura um atendimento à educação e não tem o devido atendimento em decorrência da cor da sua pele, a gente tem que responsabilizar a instituição também. E aí parte esse conceito. Marcelo, você entrevistou 182 pessoas em Ribeirão e você conseguiu aí um número de quase 72% dessas pessoas que relataram algo que te chamou a atenção. Eu queria que você explicasse isso para a gente. O momento da pesquisa mais gostoso é na hora que a gente está coletando os dados, porque a gente acaba interagindo com as pessoas, no caso, a minha pesquisa era voltada para pesquisar com seres humanos, então a gente acaba interagindo, acaba vendo as dificuldades, acaba ali do campo que a gente chama, acaba conhecendo as dificuldades do campo, conhecendo as potencialidades do campo. Então, esse foi o momento mais prazeroso, assim. E aí, igual você falou, César, 72% das pessoas, elas informaram durante a entrevista algum, a percepção de algum nível de racismo dentro do sistema de saúde. O que é isso? Na hora de pesquisar, a gente usou alguns questionários. Um questionário sociodemográfico, no qual a gente fez o levantamento das condições socioeconômicas das pessoas, também as questões mais voltadas à gestação, né, porque eu entrevistei gestantes e parceiros de gestante, então, e a gente usou outros dois questionários, é um questionário que pesquisa a percepção da discriminação racial em saúde, né, que eram outros dois. Esses dois questionários, eles pesquisam a partir de dois vieses. O primeiro viés é a percepção da discriminação geral. O que seria essa percepção da discriminação geral? É uma discriminação que ela não acontece com a pessoa, né, que é uma percepção que você entende ou não a discriminação. A exemplo disso é como se você perguntassem, César, existe racismo no Brasil? Aí você fala, existe racismo no Brasil, então é uma percepção geral do racismo. Agora, se você perguntar, César, você já sofreu racismo? É uma percepção pessoal do racismo, que é o segundo questionário que a gente usou. A gente encontrou esse número de 72%, que é um número bastante relevante. Se imaginar aí, a cada 10 pessoas atendidas no sistema de saúde, sete pessoas já relataram que elas percebem que existe alguma discriminação racial dentro do serviço de saúde. É claro que tem pessoas que percebem maior nível e menor nível, e esse 72% engloba, tipo, percebeu, a partir de um nível, já entra dentro dos 72%. E aí foram entrevistados pessoas negras, né, no questionário discriminação geral, pessoas brancas, então é algo que independe da cor, as pessoas afirmam existir racismo, sim, dentro do sistema de saúde. E o que que acontece com as 28%? Elas não percebem nenhum tipo de prática racial, racista? Então, a gente elenca algumas coisas, né, na discussão da pesquisa, que dá para entender um pouquinho sobre esses 28%. Talvez a pessoa, sim, não tenha nenhuma percepção, mas a forma como a gente coletou dados, né, teve alguns vieses, e a gente também, isso faz parte do projeto, do processo da pesquisa, você reconhecer as limitações da pesquisa. Por exemplo, a gente entrevistou as pessoas dentro de uma unidade de saúde, então, às vezes as pessoas tinham um pouco medo de falar disso de forma aberta, apesar de que a gente prezava por colocar a pessoa num espaço privativo, ainda assim, ela ficava com receio às vezes de falar que já sofreu algum tipo de discriminação e na hora do atendimento depois, né, voltar para a unidade e isso ter alguma represária nesse sentido, então, tem essas questões aí que eu acho que englobam esses 28%, e também, eu creio, sim, que existem pessoas que não conseguem ainda compreender a dinâmica racial existente no Brasil. Você sabe que eu conheço pessoas que elas só vão entender que elas estão sofrendo um ataque racista se a pessoa que estivesse dirigindo a ela fizer um xingamento racista? Talvez você tenha lidado muito com isso também, né? Sim, exatamente, às vezes as pessoas compreendem racismo dessa forma, quando alguém xinga uma pessoa, quando alguém barra o trânsito de uma pessoa por conta da cor da pele e deixa isso muito evidente, tem que deixar isso bem evidente, né? Porque aqui no Brasil a questão racial e a questão social, elas meio que se misturam, então é difícil de identificar, e ainda pensar o racismo mais institucional, o racismo estrutural, o racismo sistêmico, é um outro processo que ele é mais difícil ainda. É, porque é aquilo que você disse, né? Muitas vezes é aquela pessoa que fica ali sentadinha esperando atendimento, passa duas, três, quatro horas, outras pessoas são chamadas na frente dela e ela não percebe que ela está sendo preterida por ser negra, né? Sim. Ou então isso que você disse, né? Da pessoa ela não ser tocada, o médico às vezes não se aproxima dela, não faz um exame mais cuidadoso. Esses resultados que você percebeu, Marcelo, eles batem com outras pesquisas que você estudou? Batem, batem. Eles, principalmente o Brasil, César, é um país muito escasso em pesquisas voltadas a entender a percepção das pessoas com relação ao racismo, assim. Então, a gente vai encontrar muita referência norte-americana, né? Dentro das bases de dados. E aqui no Brasil tiveram outros dois estudos importantes que eu trago nas citações do projeto que eles, que eu dialogo com eles. São resultados de pesquisas que são bem diferentes, mas que a gente consegue dialogar. E, de fato, os outros estudos também trazem que as pessoas compreendem que tem algum tipo de discriminação racial e saúde. O Brasil é um país que reconhece o racismo, entretanto, é um país que não reconhece o racista, né? Então, quando perguntaram para qualquer pessoa se existe racismo no Brasil, todo mundo vai falar ó, tem. Agora, se perguntavam assim, aponta assim, você se considera racista? Ou você consegue me dizer quem é racista? As pessoas falam não, não sei. Quais são, pela sua percepção nas entrevistas, quais são os agentes do racismo mais comuns? Seriam os médicos, os enfermeiros, os funcionários que fazem ali o atendimento imediato, a pessoa sofre racismo até dos próprios pacientes, o que aparece assim? César, essa pergunta é muito interessante, porque o projeto de pesquisa, na verdade, ele ainda não se fechou, né? Ele está em andamento. O que a gente, por hora, a gente optou? Porque lá tinha o questionário, ele traz, né, esses elementos, assim. A gente tem também no questionário mais relacionado a questão da assistência aos cuidados, né? Então, a análise que a gente fez, a gente pega esses, tanto esse atendimento com o profissional e o atendimento de assistência, a gente faz uma média disso, para entender qual que é o profissional mais agente, né, desse racismo institucional. Mas, assim, é claro que a gente vai fazer vários poréns quando a gente for discutir. Entender, por exemplo, que o modelo de saúde no Brasil, ele ainda é médico-cêntrico, né? O médico ainda é esse profissional que é o centro da saúde, e existem em outros lugares do mundo onde o trabalho em equipe, a equipe de profissionais de saúde, ela é tão valorizada quanto o médico. Então, ainda é algo que a gente ainda não conseguiu, né, olhar para esses dados por conta, enfim, de outros trabalhos, de outros projetos, mas é algo que a gente não vai deixar passar em branco aí, César. Você consegue pontuar mecanismos identificados, assim, mecanismos racistas identificados, né? Como, por exemplo, sei lá, a própria abordagem ali na recepção ser diferente, ou o tipo de atendimento médico, várias formas de atendimento médico que podem expressar racismo, né? Você consegue identificar alguns desses mecanismos? Sim, sim. A gente deixa um espaço aberto no qual os usuários do sistema de saúde, eles podem expressar um pouquinho, né? Eles podem falar um pouquinho do... de como que foi a experiência deles, caso eles queiram relatar. Eles identificam a violência, César, muito nesses pontos que a gente até trouxe aqui, né? Com relação, por exemplo, ao tocar a pessoa, né? Que seria algo concreto. Então, eles percebem que, às vezes, eles não são nem tocar. Às vezes, eles estão com um problema de saúde, que precisa de um exame físico, né? E, às vezes, eles não recebem esse exame físico necessário, né? Que é essa relação do toque, né? A outra relação, também, que eles trazem muito, né? As pessoas que cederam entrevista, essa relação que ela é um... É algo mais humano, assim dizendo, né, César? Que é uma questão do humano que não tem a ver muito com, enfim, com o exame, com a medicação que você vai tomar, mas é um cuidado humano de simplesmente prestar atenção, né? Ter empatia. Uma coisa que o seu trabalho fala e que me chama atenção, porque é uma questão que eu conheço, inclusive, de outros trabalhos, é a falta de analesia no parto normal, né? Muitas vezes, a mulher, ela não recebe anestésico no parto normal, né? Ela fica sentindo dores. Essa seria, também, um dos mecanismos, né? Sim, sim. Quando a gente vai montar o projeto, na parte da introdução, a gente tenta delinear um pouquinho o tema, e aí a gente faz um subcapítulo sobre cada questão. No nosso trabalho, né? Que não fui só eu que fiz, né? Teve a orientadora, a professora Juliana Monteiro, a gente acabou olhando de uma perspectiva, César, que é chamada de interseccional, né? Que parte da interseccionalidade de entender que mulheres, né? Por conta da questão de gênero e homens e negras, por conta da questão de raça, elas estão numa encruzilhada que coloca ela numa situação de maior vulnerabilidade. Então, aí, na hora que a gente vai escrever, a gente traz algumas referências. Existe uma referência muito importante no Brasil, que é uma pesquisa que traça, né, essa correlação entre raça-cor e analgesia na hora do parto, né? E aí, essa evidência, ela traz, assim, pra gente que, de fato, as mulheres negras, elas recebem menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. Se a gente traz elementos da história, da sociologia, da antropologia, a gente vai começar a delinear algo do porquê que isso acontece, desse imaginário social do negro no Brasil. Existem várias iniciativas, né? Até campanhas mesmo em relação a isso, como você mostra. E muitas iniciativas pra combater esse problema, né? Já que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele universaliza a saúde. Então, lá em 88, a ideia era universalizar. E demorou-se a perceber que, ao universalizar a saúde, se tratavam pessoas negras, por exemplo, ou até de outros perfis, né? de forma diferenciada. E aí, o governo resolveu atacar isso lá no início dos anos 2000, né? 2005, com uma série de medidas e ações, né? O que é possível fazer, Marcelo, pra continuar enfrentando esse tema? O que acontece, César? É isso que você falou. Em 88, quando a gente tem a nova constituinte, lá está escrito, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí, essa foi a base de construção do Sistema Único de Saúde, do SUS, que nos anos 90, né? Especificamente no ano 90, foi criado com essa premissa de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o SUS, ele traz as suas diretrizes e seus princípios. E a universalidade é um princípio, assim, basilar do SUS, né? Que é a ideia de que o SUS é universal, ele é pra todos, independente, né, de status social, independente de identidade racial, independente de qualquer coisa. Sendo cidadão brasileiro, você tem direito a um sistema de saúde. Entretanto, ao longo dos anos, diversas pesquisas, tem o professor Luiz Eduardo, que é um professor aqui do Estado de São Paulo que pesquisa racismo, enfim, que é uma grande referência nessa área, que pesquisou, principalmente, na década de 90, foi mostrando que existe algumas que a gente chama de iniquidades em saúde e que essas iniquidades estavam muito correlacionadas à questão de raça-cor. Se você olhar para os dados das pessoas que foram vacinadas com relação à Covid-19 e olhar para os dados das pessoas que mais morrem com relação à Covid-19, a gente vai perceber que as que mais morrem faz parte da população negra, mas as que mais foram vacinadas são pessoas brancas. Então, a partir daí, a gente percebe que a universalidade do SUS, enquanto política universal, ela não é suficiente para responder a essa demanda. Então, é necessário algumas políticas focalizadas. E aí que vem a política de saúde integral da população negra, que ela vem para focalizar e para falar, então, a população negra precisa de ter um plus, assim dizendo, porque ela não está recebendo o aporte necessário para a manutenção da sua saúde. E não só essa política da saúde da população negra, mas a política da saúde da mulher, a política da saúde da população LGBT, a política nacional de atenção à saúde indígena, que são essas populações vulnerabilizadas por conta do processo histórico, enfim, de diversas coisas. Muito obrigado, Marcelo. No momento em que o SUS é celebrado por garantir o atendimento gratuito no meio à pior pandemia da história, é preciso olhar com atenção para esse aspecto que avançou tanto durante algum tempo e vem sofrendo retrocessos graves dos últimos anos. A consciência e o estudo meticuloso são a melhor forma de atacar esses problemas estruturais, como mostra essa pesquisa. Eu agradeço o espaço, como eu disse no início da pesquisa, é um prazer imenso poder dialogar sobre um trabalho que a gente fez, eu agradeço o espaço de vocês aí, de toda a produção, de toda a equipe da produção por recepcionar e me dar essa abertura. Me coloco à disposição, inclusive, vou fazer uma merchandising aqui, para discutir outros temas que forem necessários com relação à saúde, à raça. a gente está passando um período muito difícil agora, que é o período da pandemia, onde a gente teve já mais de 500 mil mortos, e aí a gente olha para isso e percebe que o momento de agora é um momento histórico, e que a gente precisa se posicionar, a gente precisa se pronunciar, a gente precisa falar com as pessoas, dialogar, que só dessa forma é possível construir algum processo de mudança dessa realidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.